Música Eu sonhei em que estava em nós, tô dançando, o bando, eu sou uma fonte de estrago no dia Eu sonhei em que é doer, eu tô dançando, o bando, eu tô dançando, o bando, eu tô dançando Eu sonhei em que era Tradição e o bando, eu tô dançando e o bando, eu tô dançando, o bando, eu tô dançando Eu sonhei em que está Pasado Eu sou ele que está ali nos cora dançando Mas não te dançando, mas não te dançando Eu sou ele que está ali nos cora dançando Mas não te dançando, mas não te dançando Mas se até o chão é o que ele cai, mas não te dançando Eu não te dançando, mas não te dançando Eita, dança, dança do ar Mano, dança, dança, não te dança Eu sou ele que está ali nos cora dançando Eita, dança, dança, dança Não beija por dar bala Ê! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal